Olá meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Bom Dia Espírita, sua dose diária de luz. E a mensagem de hoje é tirada do livro Jesus no teu dia a dia, de Aguinaldo Paviani, pelo Espírito José de Moraes. Lição número 22. Raízes. Tudo é belo numa gigantesca árvore, desde os galhos, que se tornam o terreno propício para que os pássaros construam suas casas, passando pela copa verdejante que encanta os olhos, até a sombra agradável que alberga em seu seio viajantes descansados. Porém, o mais importante de tão bela construção da natureza é aquilo que os olhos não conseguem ver, porque permanecem em local discreto. As raízes. São elas que em laboriosa humildade mantém todo o resto de pé. Na vida, meu amigo, para que não caia, mantenha suas raízes no trabalho. O trabalho no bem é o que manterá de pé durante as tempestades da caminhada. O trabalho no bem pode curar doenças, trazer alegria, preservar contra as investidas do mal, alterar seu karma, mudando seu destino. E, a semelhança das raízes das árvores, que seu trabalho seja discreto, imperceptível aos olhos humanos, caso isso seja possível. Pense bem nisso, mas pense trabalhando. Essa mensagem de hoje vem nos lembrar que devemos permanecer sempre no trabalho do bem, pois é ele que nos sustenta na hora das tempestades da caminhada. Assim como a raiz mantém a árvore de pé, o trabalho no bem também nos mantém de pé. Pensem nisso.